Mano do céu, eu comecei a fazer inglês, finalmente, né? Ô, mas tá muito da hora, tô aprendendo um monte de parada lá, ó. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, significa idade. E aí, a gente pronuncia age, age. Então, por causa dessas paradas aqui, eu sei falar um monte de outras paradas também, entendeu? Por exemplo, essas aqui, ó, já sei falar tudo, ó. Então, se eu falo age aqui, aqui eu falo average, courage, mortgage, advantage. Haha, cara, tô deitando, tá ligado? Tá, tá deitando sim. Gente, essa é a lógica do estudante de inglês. Então, se eu digo age, né? Em todas as outras palavras que tiver isso, eu também vou falar age, né? I'm sorry to break it to you, but that's not the case. Sinto informar-lhes, mas não é este o caso. Então, apesar dessa palavra aqui ser age, a pronúncia, né? Nessas outras, você não vai pronunciar como age. Você vai pronunciar como se fosse um i curtinho. Id, id, tá? Então, vamos lá ver como é que fica? Average. Average. Courage. Courage. Mortgage. Mortgage. Advantage. Advantage. Ah, não. Ah, não. Isso aí eu sabia, teacher. Não, eu só tava tirando uma aqui com meus amigos, só. Tô deitando em inglês. Não existe amor em SP, um labirinto.